Olá, amigos da dança! Bem-vindo, acorda minha amiga Jane Boots. Estou curtindo uma aulinha com a mestre Elisa Lorenzoni. Estou aqui para lembrar para vocês que 12h14 de outubro acontece lá em São Paulo, ganhado J.S.A., a seletiva Brasil do World Ballet Competition. A competição mundial tem final em Holanda em 2019. Espero todos lá. Fui!